Já tô de volta e olha, nesta madrugada um incêndio atingiu um apartamento na Zona Leste de Prudente. Uma criança de 6 anos estava sozinha no local. Deixa eu falar com o repórter Rubens Nakato mais uma vez. Ele já tá no ponto pra conversar com a gente, tá lá em frente ao prédio. Onde que fica esse prédio, Nakato? Olha, Casa Grande, esse prédio aqui é um conjunto habitacional que fica no Jardim Itatiaia, aqui na Zona Leste de Prudente. Eu vou pedir pro Gilberto mostrar, olha só. Lá no quarto andar daquele bloco, é o bloco 5, olha só, tem ali as marcas das chamas, a fuligem ali que atingiu aquele cômodo e o outro na lateral também daquele prédio ali, viu? Segundo o Corpo de Bombeiros, essa criança aí de 6 anos, ela estava sozinha em casa quando esse incêndio começou por volta das 2 horas da madrugada. Ela, essa criança aí e mais uma mulher de 49 anos foram levadas para o hospital regional porque inalaram, né? fumaça. Os vizinhos é que conseguiram arrombar a porta do apartamento pra resgatar aí essa criança, viu? Segundo o hospital regional, onde está a criança, o estado de saúde dela é estável. E olha, eu conversei com alguns vizinhos aqui, viu? Também moradores de outros blocos aqui. O pessoal está bastante assustado e pelo menos com quem eu falei aqui, o pessoal não quis gravar entrevista, mas disse que durante a madrugada foi muito pânico. Pessoas do outro lado de outros blocos também se reuniram em oração porque viram muita fumaça e não sabiam, né? O que estava acontecendo. Uma mulher até disse que eles só conseguiram orar, rezar e ligar para o Corpo de Bombeiros. A gente conversou por telefone com a delegada seccional aqui em Presidente Prudente, a doutora Ieda Filgueiras. Ela informou que um inquérito vai ser instaurado para investigar aí, né? As causas desse incêndio para saber se foi criminoso ou não. E também para apurar o porquê dessa criança estar sozinha no apartamento. Responsável por essa criança pode ser responsabilizado, né? Por isso, por ter deixado a criança sozinha. Mas tudo isso ainda depende das investigações. E o Conselho Tutelar também vai ser acionado para apurar esse caso. Por sorte, né, Casa Grande? Como a gente viu, a criança estava sozinha, enfim. Mas aí ficou, inalou a fumaça, foi internada. O estado dela é estável. E a gente dá graças a Deus que nada de mais grave tenha acontecido aqui nesse incêndio, aqui na Zona Leste, em Prudente. Volto com você.